Suat, com a frase de Ultraman, hoje eu converso com ele uma pessoa maravilhosa. Ivanildo, como é que você tá? Tô bem, né? Então, se você está bem, isso que importa. Ivanildo, a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Pergunta tranquila, tá? Primeira pergunta. Um veículo anda a 70 km por hora em linha reta. Mentira, não é? Essa pergunta. O que, velho? Um veículo anda a 70 km por hora em linha reta e vai sair de Manaus pra... Não, não, não. Deixa eu caralho. Ivanildo, o G é do quê? O G. O quê? O G de Ivanildo, o G, o que significa o G? Ela tá perguntando se o G é de quê? É, de quê? O que que é, Ivanildo? O G de Ivanildo. O G do Ivanildo. O G do Ivanildo. Ah, é Gabriel. O Raybiel, né? De Angel, o Anjo. Ivanildo, sabe? Alguém? O G do Ivanildo tem o nome. Cara, eu sou muito ruim em Itacon. Sei lá. Deixa eu pensar. Não, acho que ninguém não. Não? 3 pedidos pro Shailong 3 pedidos? É, você pode pedir pro Shailong 3 pedidos 3 pedidos pro Shailong É... ano que vem É... 2026 já é um ano muito bom Primeiro, né? Segundo Tinha os projetos de história E... mão na massa Que ano que vem tem Ah, era só dois, será? Não, faltou mais um Ah Tá faltando um É... peraí E que mão na massa que em 2023 tem Pronto Então é isso Uma cor pra você ser rainbow Uma cor... Preto Preto Um signo do Cavaleiros do Zodíaco Cara, eu não me lembro de nenhum, pô Tu acredita? Não lembro Camincórnio Ares, beijo Toro 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 Recomendo uma série pro pessoal assistir depois dessa live Recomendação hoje pro pessoal assistir uma série Oi? Uma série... Jettman 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 De tu, de tu, de tu Tô... E aí Uma das nossas Ascentais favoritas é essa Ela é a minha... Ela tá no quadro É... Andy, pergunta na tela Pergunta na tela Levanildo, quais são os seus próximos projetos? O que você tem em mente? O próximo projeto eu vou deixar para ano que vem. Uma sequência do Silveston e do... Segundo filme do Starman e vou fazer outros projetos também. Vou tentar fazer meio que documentário falando um pouco... Acho que não, né? Falando um pouco do Starman e por aí vai. Pedro, tem mais perguntas na tela? Não, pode seguir. Boa. Qual que é o seu caju favorito? Oi? Seu caju favorito. Caju favorito. Acho que Godzilla. Godzilla e... Godzilla e Nagalou. Godzilla vs Nagalou. Um sabor de bala. Oi? Que é a moto passou aqui. Um sabor de bala. Um sabor de bala aí. Eu gosto. Morango. Morango. Escolha um desses três. O Superman, o Kamen Rider ou o Super Saiyan? Kamen Rider. Você derrotaria o Shadow Moon? Shut up! Claro, num pisão, seu momento é só no Starman. Num pisão já resolvia. Ah, resolvia. Não vai. Já pensou o que? Se você pudesse trocar de corpo com algum personagem da ficção, não, não seria. E se você fosse trocar de corpo com quem seria? É, quem seria? Qualquer coisa da ficção. Não havia a vida dele. O que seria? Sotarishinomori ou Ejitsuburaya? Pode ser. É, quem seria? Não, não. Pessoa real. Pessoa real? É que você falou, o Shotarishinomori. É, uma pessoa real. Eu falei que eu estou com ele lá. Boa. O Arthur Jim. Boa. Boa. Para o que você daria um Rider King de visão do Starman melhor? Para o que você daria um Rider King de visão do Starman melhor? Como é que é? Espera aí. Para o que você daria um Rider King de visão do Starman melhor? Uma coisa que você acha que tem que ser exigada, assim, da alunidade. Cara, eu estou... Não sei. Vamos para a outra King de melhor. A Isabelle é a Ojeita do local. Com três nomes. Com os dados nacionais. Vamos lá. Primeiro, Insecto-san. Segundo, Insecto-san o primeiro nome merece. Segundo, se eu pensar, robô de resgate XD. Terceiro. Terceiro é Raizu. Raizu. Então, eu não sei lá. É... Ivanildo, para você, criar é... Inspirar gerações e fazer com as pessoas ver no meu trabalho. Ivanildo, a arte é... Tudo. O Starman é... Algo gigantesco. Silverthron é... Silverthron é... Uma nova maneira de se adaptar. Uma nova maneira de se adaptar. Uma coisa que você gosta... Coisa que eu gosto no Stop Sato. É uma coisa que você gosta. A maioria das pessoas que te conhecem não sabe o que você gosta disso. Se eu pensar... Realizar, tipo, o que eu quero fazer. Qualquer coisa que seja, tipo, atividade, projeto, fazer tal coisa. Por aí. Boa. Top Sato é... Arte. Agora eu quero saber. Agora, fale qual que é o seu Top Sato. Qual que é o seu Top Sato de todos os tempos? Qual que é o seu Top Sato de todos os tempos? Wendrick, seu microfone está longe. Como é que o cara vai ouvir? Vamos lá. Quais são os seus Top Sato de todos os tempos? Cara, é... Vou ter que pensar que eu já assisti... Vamos lá. Primeiro, o Gridman. Primeiro, o Gridman. Segundo, o também. Terceiro, pode ser... É... Jetman. Jetman. Então, podemos dizer que Jetman é o seu Sentai favorito? Tem bom gosto. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Um sonho, senhor Ivanildo? Poder realizar, tipo, dirigir e roteirizar meus próprios projetos. Um medo, Ivanildo? Baratas. Mesmo ter criado uma, eu tenho medo. Medo? Medo? Medo é medo. É medo. É medo. Uma palavra. Uma palavra que te define, Ivanildo. Oi? Também é a palavra. Ivanildo, G. O que é a vida? A vida pra mim é... A vida pra mim é... A vida pra mim é... Não, eu disse que é uma espécie de modo que as pessoas batalham e lutam para que consigam ser o bom... E por fim, e a última pergunta de sempre, a pergunta que eu sempre pergunto, quem é a pessoa por ela mesma? Ivanildo, G. Ivanildo, G., por Ivanildo, G., quem é essa pessoa? Vamos lá, né? Uma pessoa bacana, gentil, que precisa tomar gente um pouquinho na vida, né? Mas... E... Lutar pra que 2023 seja um ano bom e produzir muito e muito mais pra daqui a futuramente. Ivanildo, como sempre, é um prazer conversar com você. Você sabe que a... A vida pra qualquer coisa que estiver dentro das minhas capacidades, você pode me chamar pra ajudar a empoderar essas coisas todas. Que vai ser muito legal, vai ser muito rico. E... É legal ter pessoas com esse gás, com essa força infrontável. Porque eu sempre falo, as pessoas que colocam a mão na massa são as que fazem o mundo acontecer. Padeiros! De certa forma... De certa forma, Ivanildo, você faz o mundo girar e faz a roda da criatividade acontecer. Então, isso é importantíssimo, tá bom? Obrigado! Vinheta! Vinheta!